Olha mas gente, hoje eu vou dar umas catadas nas frutas, mas Ana, vou tirar manga, tirar jabuticabra, jabuticabra, é esse nome assim, tirar as frutas e fazer o que é que tem aqui de abundância agora nesse tempo das frutas, né Ana? Muita fruta gente, graças a Deus. Manga, essas mangas são mangas rosas, ela já foi tirada, mas a minha é machucada, como tá de fartura né, aí eu vou colocar aqui pra ver se os peixes chupam também, com as mangas né, eu vou botar aqui porque tem tambaqui, em vez de tambaqui gosta de frutas né, aí eu vou botar aqui, vou amarrar, eu vou deixar aqui no cantinho, amarrado, aqui né, pra ver né. É, porque depois a gente puxa pra ver se eles estão chupando né. Aqui ó, aqui a gente olha né, eu vou botar assim, né, aqui só esse negócio, não dá pra amarrar nesse cano, não? Dá não, mas depois pode botar um tornozinho, tem que ser aqui, assim né, estela aí, e vamos ver se os tambaqui, né, chupar a manga, porque se chupar a manga, aí pronto, já que tem manga, olha ali o sercagão que tá amarelinho lá, Aí eu já vou botando aqui nos cantinho né, e pode botar também na beira da lagoa, pra os outros chuparem também, aí a gente chupa também, nos peixes, eita, chupar as mangas, os peixes também tem direito de chupar. Agora vamos lá tirar a manga, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A tirada de manga tá gostosa, olha o balde já tá aí. Já tá um balde cheio, agora eu tô, aqui que não se acaba não. Esse pé de manga tá abençoado nesse ano, desbustou tanta manga. Olha. Eu tô tirando a manga. Eita. Que categoria foi essa, não? Foi. A manga ia caindo, não deu nem pra gravar, porque eu fiquei olhando se ia receber e essa pegou. E tu não, é descendo? É? Fiquei ligada nem olhando se tu pegava. Esqueci da câmera. Se liga com a lata. É, com a lata não. Eu tirei outra, tem até aqui parece, não tem não? Tem. Ou não? Tem não. É, hein? Foi porque ela caiu. Olha ela aí. Tem não tá ali, né? Mas olha. Essa foi aqui. Tirei. Olha. Já tirei a manga como é que tá. Sempre aqui. Foi. Eu separei essas duas, porque elas focaram, né? Focou, não? Focou, olha. Focou, não. Tá focado, não. Essa daí, né? Não. Ah. Então acho que tem aqui dentro. Ximari, que coisa linda. Abençoado, né? Vamos pro jabuti. Vamos pro jabuti, mas vamos trancar. São as duas daquelas, mas com aquela amarelinha ali. Aquela dali é uma manga. Que é diferente. É nem espada. Nenhum sabe o nome dela, né, tio? O papai plantou esse pedinho. Foi essa daqui que tem a focada. Foi essa daqui que tem a focada. Olha ela aí. Segura aí. Vamos mostrar. Pega a tua aí. Grava aí ela. Se liga aí. Se liga aí. Se liga aí. Se liga aí. Está mostrando pra ela. Olha, gente. Que coisa linda. Pera aí. Deixa eu botar aqui. Bota aí. Olha. Olha. Que coisa maravilhosa. É uma manga que não é manga. Bem gostosa. Tem muita massa, né? Essa tem. Essa tem. Essa aqui. Gobiou uma vez quando vem pra aqui. Dizem que gosta dessa aqui. Porque tem muita massa. Ela não é espada. É uma manga diferente. Papai plantou esse pé de manga. Aqui. E ele já está. Olha como está. Regado. Toda onde bota. Pronto. E ele fica por último, né? É. Só que esse ano ela chegou antes. Não foi antes? Quase igual com a rosa. Mas sempre é por último. É. Mas hoje tem óbvio. Você vê que ela tem mais verde do que a rosa, né? É. E que é madura. E é muito gostosa essa manga também. É. Só não sei o nome. Se vocês quiserem dizer aí, vocês dizem. Vamos pesquisar, né? Pra ver se nós sabemos. É. Olha, gente. Onde já estamos? Estamos aqui, minha vida. Atrepadinho. Tirando as ceriguelas vinhas assim. Olha aí por detrás de tu. Olha. Esse galho. Aqui, ó. Aqui está cheia, né? Por todo canto. Por todo canto tem ceriguela mesmo. Ceriguela não. Ô. Jabutcaba. Jabutcaba. Olha aqui como está. É isso que está dizendo. Hummm. Uma fruta muito boa. Muito saborosa. Muito bom chupar assim em cima do pé, né? Não tem coisa melhor. Tem. A saúde, né? Marpar. Alimentação. Frutas. É muito boa jabutcaba. Pena que é uma fruta que... A safra é rápida. Se fosse ligeira entupia todo mundo. Demorasse. A bicha é boa, né? Você tiver com dor de barriga? Só chupar ela. A casca. A entre casca dela. Faz o chá. Eu fiz para meu primo. Igual que estava aqui com uma... Dois barrigas no lado. Ele estava. Ele disse. Aí eu cheguei. Ele chegou aqui. Aí. Mandei. Ele tirou a entre casca. Marinha já fez o chá. Foi tudo. Marinha já fez. Aí Marinha já fez. Foi. Fizeram o chá e deu a ele. Ele disse que quando chegou... Antes de chegar em Maceió já estava lacrado. Ele disse. Nunca viu daquele jeito não. Escolata. Esse é o medicamento de origem. Natural. Para a entre casca da jabuticaba. Para você tiver com o diarreto. Muito bom. E tem coisa melhor que você estar no pé de jabuticaba. Jabuticaba. Na hora, né? Para chupar. A Mabel queria. Mas ela depois ela chupa. Porque eu vou congelar, né Ana? É. Eu já congelei uma bolsa. E hoje eu vou congelar mais outra. Que eu já tive informação. Que uma mulher congelou. Para a filha dela quando veio de São Paulo. Passou um bocado. Deu meio congelado. E quando descongelou. Agora tem que chupar logo tudo. Não pode não descongelar e deixar assim. Não descongelar. Queres essa? Vem pegar. A Bely já está viajando de novo, né? Perdeu a safra. Quem era queria vir também chupar a manga era Doura, né? Doura era. Mas ela, se Deus quiser, vem sábado. Sábado? Sábado? É de chão grande, é. É de ter manga ainda, Doura. Dá para você chupar tanta manga que as mangas começaram agora. Só não vai pegar mais jabuti. A jabuti só foi congelada. Tem que descopar um pouquinho, viu? Não lhe dou, viu? Olha essa grandona que ela tem aí. Aonde? É aqui ó. Sim. Não. Essa está estragada. Só que é das boas. Pronto, gente. Vamos dar uma pausazinha aqui e depois a gente mostra tudo. Mostrar a tirada da seriguela ainda, né? Agora entrando no bico da seriguela, meu gente. A seriguela está aqui e eu vou tirando. Porque hoje vai ter... Essa peça não. Vai ter todo tipo de fruta até hoje, né? Todo não. Tem só os que a gente tem aqui, né? Os que estão na época, né? Tem a manga. A jaca não. Não vou tirar a jaca não. Mas tem já. Vamos entrar na seriguela. Evandro, eu gosto muito de seriguela. Quem? Evandro, velho. Apaixonado por seriguela. Evandro e meu amigo João. Que João? Meu amigo João. Professor João. Cadê você? Olha a Nicolata está tirando a seriguelazinha. Olha. Você não quer não. Você vem de Maceió. E vem chupar essa aqui, ó. Olha, gente. Olha aqui. Olha. É mesmo. Vem pra cá, meu amigão. Olha. Toma, João. Sabe quanto é aqui? 7x7 dá 21, viu? 7x7 dá... 49. Eita, matemática ruim da escola. Por isso que eu tenho chamado meu professor. É 3x7 que é 21, né? Olha. Deixa eu mostrar aqui. Já estou aqui, ó. Cuidado. Esse pé dessa bicha, a madeira é fraca. Olha. Que coisa mais linda. Olha. 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 Tá vendo? Essa que for estragar, tu vai já vai jogando fora. Para não misturar com as outras. Que coisa maravilhosa, meu Deus. As coisas de Deus é perfeita. Que linda. Vai estar atrás de tu aqui esse cachinho. Vou guardar para meu vandinho. Amanhã ele vem para cá. Aí... Ele chupa. A mãe vai... Tem umas criançadas aqui que vai vim tomar banho de piscina. Meu sobrinho. Meu sobrinho, né? Amanhã a gente vai fazer o vídeo nele de tomar banho. Amanhã vai sair na inauguração das crianças. É. Tem um sobrinho de Edson que aniversariou e a mãe pediu para vir passar o dia aqui. Com as crianças para comemorar o aniversário dele. Então vai ser amanhã. Aí eu disse, ó Edson, vamos tirar as frutas porque amanhã tem muito menino. Então a gente... Vai enterter, né? Vai enterter nas crianças. E é sabio, né? É. Eita, se ficasse bem pertinho desse gai e não puxasse... Tive medo. Mas tá bom, não? É. Olha a bagaceira aqui, ó. Entrar um pouquinho ali embaixo. Não descendo daqui, que coisa. Vai ser igual no pé meio. É o que é bem arrebanceiro, né? É. A madeira dele é bem pertinho. É. Põe ali mais umas ali. Olha, minha gente. Como é que está a minha mesa. Nossa mesa. Nossa fatura. Fartura. 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 Eita, colado tá errado, minha gente. Fartura, velho. Fartura, 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 fartura. Olha a nossa fartura. Aqui, ó. Aqui, a manga rosa. Aqui, a manga que eu tirei. Que foi o pé de manga que o papai cantou. Que eu não sei qual é o nome dela. Que na espada não é outra manga. Eu tentei o nome dela. Eu não sei. Aqui, minha gente. Tem a ceriguela. Meu amigo João. Professor João, que é apaixonado por fazer. E meu filhote, Evandro. Que gosta de ceriguela. Tá aqui, meu filho. Aqui, a jaboticabra. Ou é jabuticabra? Jabuticabra. Taquei. Essas belezuras. A goiaba. Tem a goiaba pra gente fazer o sucozinho, né? Tem a banana verde. Aquela verde. Eu tiro ela, meu gente. Aí depois que eu tiro ela. Aí... Eu deixo aqui. Vai madrucendo as coisas. Vai madrucendo. Quando eu tiro ela já começa assim, ó. Tem palma amarela, né, Ana? É. Que nem esse aqui. Esse cacho aqui, ó. Tem verdinha já, né? A índia. Mas vai madrucendo, ó. Tá quase todo maduro isso, né? E vai comendo, né? Não precisa você botar produto nenhum. Tudo natural, né? É tudo natural. Aqui. Mais jabuticabra. Mais jabuticabra, né? Aqui. Aqui tem limão. Limão trepouquinho. Só pra mostrar. Vai ter muito pé de limão. Aqui. Abacate também tenho. Abacate. Pra fazer uma vitamina pro colar. E pra vocês, quando vier. A pinha, né? Os pés de pinha. O maracujá. O maracujá. Pra fazer o suco. Contar. Pra calmar. Dizem que é bom. Suco de maracujá. Calmar. Que faz. É calmante a casca, né, né? E aqui tá essa fartura, né? Só tem de agradecer, ó. Adeus, adeus. Agradeça a Deus, né? Agradeça por tudo. Não é só por isso aqui, não. Mas por tudo que você quiser agradecer, agradeça. Fazer que nem a música de Padre Doutor Maria, né? Eu falava aqui, vocês que tem um hino dele. Do LP dele, que ele grava, né? Que fala assim. Se você levar uma topada, dê graças a Deus. Se o carro quebrar, dê graças a Deus. Tudo você dê graças a Deus. Porque se dando graças a Deus, as coisas melhoram pra você. Porque só tem que dar graças a Deus. Se não der graças a Deus, acho que ninguém existir nesse mundo, velho. Em tudo, dai graças a Deus, né? Dá graças a Deus. Tudo, tudo. E aqui eu tô dando graças a Deus. Graças a Deus. Por tanta fartura, né? Tanta fartura que a gente tem aqui nesse pedacinho de chão da gente. Que Deus deixou pra gente. A gente era os nossos pais. Nossos pais deixou. Mas, primeiramente, Deus. Deus que embutou a gente aqui. E a gente tá todo mundo feliz aqui nesse pedacinho de chão, né? E a gente só tem que dar graças a Deus. Pela mãe lagoa que a gente tem. Pelo tudo que a gente planta aqui e colhe. Tudo dá mudança. Porque eu acho que isso aqui é um pedacinho da terra prometida. Deus... Deus... Não tem a terra prometida, é essa. Pra mim, tem de tudo. De tudo que a gente quer aqui, a gente tem. E tem coisa melhor que isso não. Valeu, gente. Isso aqui... Vamos dar mais uma vez. Graças a Deus. Porque merece. E tudo aqui é bonito. Tudo aqui é fartura. Agora eu chamo a pessoa pra me chupar. Amanhã vai um menino nesse. Criançada. Vem aí pra piscina. Meu sobrinho. Aí já vai chupando. Nossa porra de cabra. Chupando uma seriguela. Uma manga. Uma banana. E as criançada vai pilotando da piscina. Já sai com fome. Já vai comendo. Vai ser um dia bem bacana. Amanhã de domingo. Com essa rapaziada, né? Pois valeu. Fica com Deus. Tchau. Um abraço do Colata. Um bom final de semana, gente. A todos. Fiquem todos com Deus. Que hoje passa a seriguela.